Olá pessoal, pois é, eu tenho certeza disso, eu não queria dizer, mas a saída é o aeroporto. Vamos falar mais sobre isso, vamos bater um papo depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que diz respeito à segunda cidadania, uma residência legal, residência fiscal, abertura de empresa offshore operacional ou patrimonial, abertura de contas no exterior, investimentos no exterior, seja em mercado imobiliário, mercado financeiro, fundos de investimento, de investimento mesmo, ou muitas outras coisas que tem relação a isso. Certo? Bom, vamos falar sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Bom pessoal, o Lula ganhou, muita gente acha que não vai assumir, eu discordo, vamos ter aí 4 anos de governo Lula, o Brasil vai jogar a série B, ou série C, digamos assim, nunca jogou a série A, né? Então o Brasil sempre jogou a série B, agora vai jogar a série C. E vamos tentar aí ver se vai jogar a série B no ano que vem, né? Ou vai jogar a série D. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? A gente tem que começar a lidar com isso. Ou a gente escolhe outro esporte, que nem os americanos, né? Eles têm 4 tipos de esporte ali pra jogar. Então, quando o time deles tá mal, eles vão lá e dizem assim, ah, não tô acompanhando o futebol, tô acompanhando agora o vôlei. E aí eles esquecem. Então, a saída definitiva do Brasil seria isso, né? E eu queria mostrar pra vocês o porquê eu acho isso e queria começar com uma história pra vocês de uma pessoa que eu conheci nos Estados Unidos enquanto eu morei na Flórida. Logo quando eu cheguei lá e eu tirei meu cresce, né? Licença imobiliária. A primeira imobiliária que eu fui trabalhar foi uma imobiliária de um argentino, tá? Um argentino muito bem sucedido, que mora na Flórida. E eu conversei com ele a respeito da Argentina. Isso foi 2016, por aí, 2017, não me lembro. E aí ele me disse que ele saiu da Argentina antes ali do Curralito, né? Que foi quando a Argentina perdeu a âncora cambial, né? Então, ele conseguiu tirar o patrimônio dele antes que tivesse a desvalorização do peso. E aí ele mudou com a família dele da Argentina pra Flórida. É claro que não é todo mundo que consegue fazer isso. Pode fazer pra outros países, etc. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu, enviou todo o patrimônio dele, ele teve coragem, vendeu tudo, enviou o patrimônio dele a um por um, mais ou menos, um ponto alguma coisa. E mesmo que fosse dois, ele enviou. E hoje a gente tá vendo aí o peso argentino no mercado, seria o mercado blue, aquele mercado negro deles, a mais de 300, né? Em torno de 300 e alguma coisa, né? E a Argentina indo pro buraco, realmente, descontrole completo das contas fiscais, fazendo congelamento de preços, etc. E ele vendo isso de fora, com tristeza, mas com aquela segurança, aquela sensação de segurança de que ele conseguiu tirar a família dele e o patrimônio antes. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que eu fiz isso quando a Dilma se reelegeu. em 2014, e o dólar, eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu dividir a minha tela. A gente pode mostrar a minha história agora, tá? Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas a gente olhar aqui, ó. Até 98, o dólar tava 1.2 ali, e teve as crises dos tigres asiáticos, Rússia. O Gustavo Franco teve que liberar a âncora cambial também. E aí subiu ali pra 2, mas enfim, aí caiu um pouquinho aqui, tudo bem, tá? Até dá pra se entender. Mas eu me lembro que eu fui fazer um intercâmbio, tá? Pro Canadá. Esse mouse não funciona direito. Esse computador tá complicado. Fui fazer um intercâmbio pro Canadá naquela época, e era novo, né? Eu tava na primeira faculdade, meu pai não deixava eu trancar a faculdade. Eu fui fazer aquele intercâmbio de dezembro a março, né? Que eram as férias de verão da faculdade. E eu escolhi o Canadá, né? Pra levar minha namorada, que a gente não tinha visto... Eu tinha visto no americano, mas ela não tinha. E aí a gente ia permanecer no Canadá nesse tempo, e eu comprei todas as passagens, comprei tudo, achando que... E também, né? Com as ideias de tentar fazer o curso de inglês, tentar arranjar um tipo de trabalho, etc. As ideias, mas é louco. E pagar, né? Tentar pagar lá, mas não consegui trabalho, não consegui nada. Inverno, né? No Canadá, sem informação nenhuma, que nem a gente tem hoje muita informação. E aí eu comprei nesse período aqui, ó. Se vocês olharem, nesse período... Deixa eu tentar fazer assim o mouse aqui. Nesse período, fui comprando aqui no 2002. O dólar tava 2,39, né? Fevereiro, tal. Aí eu fui comprando aqui, ó. Maio, né? Fui comprando o dólar, planejando a viagem. Até que a eleição do Lula veio aqui, ó. Em outubro, né? Por aqui. E aí, eu não esperava, não entendia nada. O dólar já tava 13 e pouco, todo mundo já esperava que o Lula ia ganhar. O dólar foi aqui, ó. A 4, praticamente, né? E esse 4 aqui, pessoal, quer dizer que seria um 7 hoje. Um 7, mais ou menos. E praticamente, quase tive que desistir da viagem, né? Quase tive que desistir. Depois, claro, as coisas mudaram um pouco. E o governo surfou, né? Nessa onda aqui, ó. Que é a onda das commodities e a onda que a China era comprando tudo, né? E aí, eles falam que Nossa, a gente que deixou o Brasil bem, né? Eles desceram com o dólar. O dólar desceu até 1,59 aqui, se vocês olharam. 1,50 aqui, ó. Em agosto de 2008, tá? Depois começou a subir um pouco ali na crise de 2008. Subiu até 2,50, mas desceu depois. Até que o Lula foi entregar o governo pra Dilma aqui na eleição de outubro de 2010. Tudo certo. Continuando o PT. Todo mundo tava gostando do PT. Mas se vocês olharem aqui, depois, o negócio foi aumentando depois da eleição da Dilma. As coisas foram aparecendo, né? E foi aparecendo as pedaladas e etc. O que eu quero dizer? Governo do PT realmente foi começando a aparecer. Eu já tinha saído aqui, ó. Eu saí... Aqui. 2 e pouquinho. Aí foi subindo, subindo, subindo. Eu fui avisando as pessoas. Ninguém foi acreditando. Chegamos a 4 e pouco. O que também seria mais hoje, né? Janeiro de 2016. Teve Um impeachment. Teve um impeachment aqui no meio. Então, desceu, né? Desceu, com certeza. As pessoas acharam que o Brasil ia mudar. Mas não, pessoal. O Brasil não muda. Tá? Teve a eleição... A expectativa das eleições de novo. Mesmo que o Bolsonaro ganhou aqui em outubro de 2018. As coisas começaram a desandar de novo. Teve a pandemia, mas acredito aqui que o erro foi manter os juros muito baixo com relação ao resto do mundo. Manteve muito tempo, muito baixo. Foi um erro da equipe econômica do Bolsonaro e do Banco Central. E o dólar foi até 5,90. Tá? E aí ficou variando aqui. Caiu aqui um pouco pra 4,60. E teve a eleição do Lula aqui de novo. Lula ganhou. E agora eu pergunto pra vocês. Se vocês olharem esse gráfico aqui, vocês percebem que sempre um ano depois das eleições, o dólar começa a subir. Muito, muito, muito mesmo. Principalmente nos governos do PT. E aí eu pergunto pra vocês. Vocês viram aqui, logo quando o Lula ganhou, teve aquele negócio das empresas europeias querendo vir pro Brasil, né? O dólar caiu pra 5,6 ali. E logo quando ele começou a falar as besteiras dele, não querer cumprir com o teto fiscal, teto de gastos, né? Ele começou a mostrar o que realmente ia acontecer. Começou a colocar o kip de transição com 200 pessoas. O mercado começa a se assustar. O mercado descola desse DXY, né? Que é o índice da moeda dólar americano. Que é a cesta de moedas com relação ao dólar. Que é a valorização do dólar com o restante das moedas do mundo. Que tá descolado, porque ele desceu com relação ao mundo. Tá? Agora que subiu um pouquinho. Mas o real, ele tá subindo muito mais com relação às moedas do mundo. Tá sendo uma das piores moedas do mundo. E o que eu quero dizer com isso? A história tá se repetindo, pessoal. Tá? O que aconteceu quando eu saí do Brasil em 2014 e resolvi minha vida. Vendi tudo que eu tinha. Apartamento, vendi carro, vendi tudo e fui pra Flórida. Tá acontecendo e eu avisei, tá? O dólar tava em 2014, oferecia imóveis, oferecia tudo pra todo mundo. Falava, avisava. Sou economista, comecei a analisar isso. Pouca gente acreditou. Uns acreditaram, outros não. E comecei a avisar pras pessoas. E agora, pessoal, eu me senti como esse argentino. Tá? Esse argentino lá nos Estados Unidos, na Flórida. Que a vida dele não faz diferença com relação à Argentina. Mas sim o fato dele se sentir um pouco triste com relação à Argentina. Com relação aos argentinos que estão na Argentina. E isso acontece comigo também. Não faz a menor diferença pra mim, pessoal, que o dólar está a 5,46. Porque eu não tenho nada no Brasil. Absolutamente nada. Entendeu? E a única coisa que faz a diferença é um sentimento que eu tenho até pelo Brasil. Por ter nascido no Rio Grande do Sul, etc. Por ter família no Brasil. Não. Eu tenho essa convicção de não confiar em nenhum país. Porque eu não confio em nenhum político. E os políticos que governam os países. Então eu não vou ser patriota. Eu não vou confiar em nenhum país. Eu não vou me instalar em nenhum país. Por completo. Mas a gente tem aquele sentimento, né? De onde a gente nasce. De onde a gente tem os nossos amigos. E a gente fica triste. Tá? Mas o fato de você não ter mais nada no Brasil. E o fato de você não se importar mais. Te dá uma segurança. Te dá uma segurança em termos de família. De patrimônio. Entendeu? De você estar de fora disso. De você olhar as coisas acontecendo. Você poder ajudar com uma cabeça mais leve. E aí você pode ajudar sua família. Você pode ajudar seus amigos, etc. Fica muito mais fácil pra você. E eu vejo muitos comentários dizendo Ah, você não é patriota. Você tá lucrando. Você... Claro, o trabalho é esse. É o meu trabalho. É o jeito que eu pago o meu aluguel. É o jeito que eu pago as minhas contas. É o meu trabalho. É a forma que eu faço pesquisas. Que eu estudo. Que eu me dediquei nesses últimos 10 anos. E é claro que eu ganho por isso. Mas eu ajudo. Eu sinto que eu estou ajudando. E tem gente que acha que não. Que eu tô errado. Na realidade, pessoal. No momento que o dólar chegar a 6, 7, 8 ou 10, tá? As pessoas que dizem isso, elas vão olhar e vão dizer Ah, mas é culpa de não sei quem. É culpa de assado do mercado. E vão perceber que eles, né? Se ferraram, né? Tiveram esse problema. E as pessoas que saíram do Brasil. E eu digo sair do Brasil não é só se mudar, tá? É você tirar, sei lá, a maior parte do seu patrimônio, tá? Colocar em dolarizar o seu patrimônio, tá? Deixar somente o necessário, se você ainda tá vivendo no Brasil. Proteger o seu patrimônio, tá? E se você puder sair do Brasil. Se você puder dar a saída definitiva, porque aí você não tem mais renda no Brasil. Se você deixar uma renda de uma empresa, deixar só a empresa. E sim, se você proteger. Porque vai ter mais violência no Brasil, né? Se você tem filhos, imagina um filho saindo daqui a 5 anos pra ir pra noite. Ou pra ir passear com a violência aumentando. E eu não digo violência só de violência por assaltantes e sequestradores, que vai aumentar também. Mas eu digo violência em termos de discussões políticas. De um batendo no outro porque discorda politicamente. Sendo que se você vive no Uruguai ou no Panamá, você não vai encontrar esse tipo de coisa. A gente não encontra aqui pessoas se matando por causa de política. Eu te garanto isso que você não vai ter. Muito menos no Uruguai. Entendeu? Talvez nos Estados Unidos tenha essas discussões mais fortes. Mas, sabe, você tem uma qualidade de vida muito melhor. Muito melhor. E se você fizer esse movimento agora, e a hora é agora, como eu fiz logo na eleição do PT da Dilma em 2014, a hora era aquela, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. E isso eu tenho como experiência, e eu tô falando do fundo do meu coração pra você, que está olhando esse canal agora, porque isso vai acontecer, tá? E as pessoas que acreditam que o Lula não vai se eleger, por mais que elas estivessem certas, o que que aconteceria? Se o Lula não se eleger porque ele, sei lá, tivesse alguma doença, alguma coisa, e o Alckmin vai continuar com a agenda deles, econômica. E se fosse uma ditadura ou alguma coisa, pessoal, o Brasil teria sanções econômicas do mundo inteiro, e eu não vou dizer que o dólar ficaria a 6 ou a 7, o dólar iria a 10. Teria o mesmo problema. Teria problemas da esquerda mesmo começar a fazer paradas, parar os caminhões e parar isso, aquilo. O problema ia se estender durante 4 anos também, o exército ia começar com violência, ia ter violência da mesma forma. E você, que é um cidadão de bem, gostaria de viver num país desse? Você gostaria de viver num país com ditadura militar, ditadura de extrema-direita, ditadura de direita, o que for, ou ditadura de esquerda também? Ou socialista que seja? Você gostaria de viver, ou você gostaria de viver num país que tenha estabilidade política e econômica? Então, o que eu ofereço? Aí você vai me perguntar, o que você sugere? Eu sugiro que você comece com uma permissão de residência. Como eu fiz. Na primeira vez, em 2014, eu comecei com uma permissão de residência nos Estados Unidos e entrei de cabeça num país e fui pra lá, vivi, viver. Hoje eu não faria isso. Como eu saí de lá, como eu não confio mais em um país só, eu comecei com uma permissão de residência em dois. Que é isso aqui. É você ter permissão de residência em dois. Hoje eu tenho no Panamá e no Uruguai. Que não faz com que você tenha que ir mudar imediatamente. Você tira a permissão de residência e não tem que mudar imediatamente. Você fica mais um tempo no Brasil, decide o que você vai fazer. Quando você tirar a residência permanente, você só tem que visitar o país a cada dois anos e você vai manter ela. Você pode abrir a conta bancária nesses países. Eu sugiro que você também abra a conta Wise e já comece a colocar dinheiro em dólar. Tá aqui o link na descrição. E você comece a fazer isso urgentemente. Nós temos também na consultoria, a gente ajuda a fazer fundo de investimento. Que você possa investir em dólares. Se você não sabe investir, a gente investe pra você a longo prazo. 10, 15, 20 anos. Pra você garantir, de repente, um estudo do seu filho daqui a 10, 15, 20 anos. A gente faz estratégias de tributárias pra você também. Principalmente na saída definitiva, quando você parar de pagar impostos no Brasil. E fizer a sua mudança, seja pro Uruguai, Paraguai, Panamá, o que for. Muita gente fala mal do Paraguai, o que seja. Se você quiser saber mais do Uruguai ou do Panamá, você que vai decidir. É o seu coração que vai decidir. É onde você quer criar seus filhos. Aí é você que vai decidir. É como o argentino, essa pessoa que eu conheço lá, decidiu. Quis criar os filhos nos Estados Unidos. Se você quiser criar os filhos nos Estados Unidos, venha nos procurar. Nós vamos fazer o seu green card. Seja pelo visto EB2. Ou seja, você viver com o visto E2 nos Estados Unidos. Nós vamos ajudar. Mas o mais importante agora é você pensar que você precisa proteger o seu patrimônio imediatamente. imediatamente. Você tem que fazer isso. Deixa eu botar a câmera aqui de novo. Você tem que proteger o seu patrimônio imediatamente. E a melhor forma é o aeroporto. Infelizmente. Você tirar a residência, a permissão de residência. Isso aqui é uma permissão de residência em um país. No Uruguai ou no Panamá. Você começa com isso. Você... Vou voltar aqui. Vamos lá. Você vem no nosso site aqui. Aqui no site. Brasileiros Sem Fronteiras. Deixa eu até trocar aqui. BrasileirosSemFronteiras.com Está aqui embaixo. Tem um link na descrição. Você vem no site. Você vai clicar no botão aqui embaixo. O site vai mostrar para você um vídeo explicando da consulta. Você pode marcar uma consulta de 30 ou 60 minutos. Tem todas as informações no site. Você não precisa entrar em contato por e-mail. Não precisa fazer nada. Tem tudo aqui. E as perguntas e respostas também. E se você não receber nenhuma confirmação por e-mail de que você fizer o agendamento é porque não passou o cartão. Entre em contato com o seu banco. Está aqui tudo explicadinho. Certo? Faça uma consultoria. Caso você quiser saber mais sobre essas técnicas, estratégias e teorias. Desculpa. Se você quiser saber mais sobre isso. Faça o seguinte. Adquira o curso. porque no curso você tem você tem desconto até na consultoria. Venha no curso e coloque dá uma olhada no que tem na página do curso aqui. Eu explico muito do que eu estou falando no curso e o curso está barato. Você vai ter o conhecimento do curso e vai pagar mais barato na consulta. Você tem 30% de desconto para os alunos do curso. e você pode fazer a consultoria comigo. Aí você vai fazer a consultoria comigo. É vidasemimpostos.com.br link na descrição também. Venha conhecer o curso venha conhecer a consultoria e eu vou ajudar você a tirar a sua residência a sua permissão de residência que você não precisa mudar imediatamente. Você vai tirar vai pensar durante o ano que vem mas o patrimônio de vocês é essencial que vocês comecem a mandar imediatamente porque o dólar vai subir, pessoal. E eu venho falando isso há anos. Tá? Eu venho falando isso há anos desde quando era 2 e pouco. Quando chegar a 7, 8 e 10 você vai começar a perder o seu patrimônio e não adianta dizer ah, mas eu não gasto dinheiro em dólar. Sim, você gasta dinheiro em dólar porque muito do que vem no Brasil é importado trigo, gasolina artigos eletrônicos e isso provoca inflação inflação provoca a diminuição do seu poder de compra e sim, o seu patrimônio é prejudicado. Tá? Quem não vê isso é porque não entende de economia. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Curtam, tá? O vídeo. Curtam compartilhem o vídeo pra quanto mais pessoas assistirem isso porque é importante eu tô falando sério. tá? Se inscrevam no canal e venham conversar comigo na consultoria. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Um abraço a todos. E até mais. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.